Bom, bom dia a todos. Vamos dar início a nossa reunião de acompanhamento das condições dos reservatórios da Bacia do São Francisco. E, como sempre, vamos fazer uma apresentação das pessoas que estão envolvidas no processo por videoconferência. Começando pelo IGAM. Bom dia, aqui pelo IGAM, Lucas Martins. Sema, Bahia. A Sema da Bahia. Pernambuco. Oi, bom dia, Joaquim. Marcelas, fora da APAC. Ok, obrigado. Sergipe. Sergipe. Vocês nos ouvem? Sergipe. Bom, CEMIG. Bom dia, Joaquim. Pela CEMIG estamos eu e o Renato. Obrigado. Chefe. Bom dia, Joaquim e Superacete. Estamos representantes da área de operação, manutenção e meio ambiente. Patrícia, Tony, superintendente de operação, Juarez, da área de manutenção, Medina, superintendente da manutenção, Antônio, da área energética e Ovidio e Tiago, da área de meio ambiente. Bom dia, Joaquim, aqui estamos eu e o Eduardo França e o Luiz Guilhom. Bom dia, Joaquim e o Luiz Guilhom. Obrigado. O INS Recife, eu acho que é isso. Bom dia a todos. Aqui estou eu, Giovanni e Luana. Ok. Jaiba, primeira etapa. Bom dia, Jaiba. Bom dia, Joaquim e Marcos, distrito, etapa 1. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Áudio. Projeto da Riba, etapa 2. Hoje a gente está assistindo aqui em junho. É um bom sinal de união. Projeto Nilo Coelho. Bom dia, Paulo Salles. Estou ao lado aqui com o Lóio, presidente do conselho, Humberto e Amauri Mizeira. Ok, obrigado. Marinha, comandante. Alô, alô. Estamos ouvindo? Ô, ô, Rafael. Estamos ouvindo, agora quem é que está falando? Bom. Bom, ele não se identificou. Marinha. Marinha está congelada, não sei o que aconteceu. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Alberto, da Agência Peixe Vivo. Obrigado, Alberto. O comitê... Deve um ok. Ok, obrigado. Sergipe está com problema de áudio. Não sei se já conseguiu retomar a questão do áudio. Bom dia, Joaquim e colegas. Marcelo Celucci, Semadém, em Cachoeira Paulista. E vou passar a palavra aí para o pessoal em São José Campos. Bom dia, Marinha e Adriana Quartas. Obrigado. Codervat. Bom dia, Márcia Codervat. Leila. Está ouvindo, Jorge? Sim, nós ouvimos. Tem um outro Codervat que eu acredito que seja lá em Petrolina ou algo assim, mas que a gente não está conseguindo identificar. Bom dia, Fabrício Rodrigues. Bom dia, Fabrício Rodrigues, Codervat, 3SR Petrolina. Ah, é isso. Mas tem um outro Codervat ainda também que tem uma conexão da Codervat, tá? Também, se quiser, depois pode se identificar. Depois eu faço uma repassada para as pessoas que eu não chamei, mas Ivonilde também está conectada. Ivonilde? Ok. Vamos, então, as pessoas que estão localmente aqui. Anel. Joaquim, Antônio Arthur também está preslogado já. Bom dia. Tá, obrigado, Procurador. Bom dia a todos. Gustavo Murado, Anel. Marcelo Ibama. Jônatas Ibama. Bom dia a todos. Carlos Pinheiro, Codervat. Márcio Nóbrega, da Ana. Alain Lopes, da Ana. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Ana Paula Fiorez, Ana. Bruna Craveiro, Ana. Carla Moura, ONS. Bom dia. Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Flávio Trugger, da Agência Nacional de Águas. José Carlos, Ana. Ainda tem mais. Ministério do Transporte. Dê o alô. Antônio Paulo. Ministério do Transporte. Ok. Bom dia. Alô, testando. Estamos sendo ouvido. Bom dia. Sim, Bahia. Estamos ouvindo você com clareza. Peraí, pessoal. Vocês poderiam se apresentar. Está com cuidado ao áudio, não? Estamos ouvindo o áudio de vocês e vocês poderiam se apresentar agora. E Sergipe, que também estava sem som, eu imagino que agora voltou o som dele. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Joaquim. O som aqui, Sergipe, voltou ao normal. Estamos aqui com a participação da DESA, através do nosso colega Napoleão e da Codevasp, Lindomar. Bom dia. Ok. Alguém que eu deixei de chamar ou que se conectou após a minha fala? Joaquim. Fátima, diz. Fátima, Chagas, obrigado. Ok, obrigado, Fátima. Obrigado. Joaquim, bom dia. Leonardo Romano, da Câmara Técnica de Agricultura de Minas Gerais. Bom dia a todos. Obrigado. Alguém mais? Bom dia, Ivonilde. Eu gostaria de saber se está tendo alguma interferência. Não, é só quando você parar de falar, você desligar seu som, só isso. Que aí não dá interferência nenhuma. Ok? Obrigado. Bom, então vamos dar início, como sempre, através da apresentação do Semadem. Marcelo, como você passou muito tempo fora, é sinal que você trouxe muita chuva. Bom, Joaquim, prometi e cumpri, porque a semana passada choveu. Choveu até para a época não foi pouco. Mas vamos lá. Eu coloquei o material aqui, mas imagino que vocês estão vendo aí pelo link que eu enviei. Então, a primeira figura, como sempre, é a chuva observada na última semana. À esquerda sempre está o valor que foi observado. E no mapa da direita, é a comparação com a média histórica, ou seja, que nós chamamos de anomalias. Então, tudo que ficou em azul, é chuva acima da média. Lembrando que a média, nesta época, na verdade, é uma média baixa. Então, ter chovido acima da média, como aconteceu, por exemplo, em parte aí de Minas, não significa realmente que tenha caído muita água. Mas, sem dúvida, foi uma boa notícia. Vou passar para a próxima figura, que mostra os números da bacia como um todo. Aí, depois, a Karine, ela vai mostrar os números de Três Marias, que são um pouco melhores do que estão aqui nessa figura, que mostra que para maio, a bacia como um todo, tem uma média climatológica, média de longo termo, de 33,3. E, até ontem, choveu 17,6. 17,6. Então, ainda está mais ou menos metade da média histórica pensando na bacia como um todo, sendo que faltam ainda pouco mais de uma semana. Então, vamos ver que se torna novamente difícil atingir a média do mês para a bacia como um todo. Bom, a próxima figura que tem a imagem de satélite, na verdade, essa chuva saiu dos últimos dias, inclusive lá em Brasília, foi uma junção de pequenos fatores. Não houve nenhum sistema assim muito claro. Mas a questão é que aparece aí muito claramente na imagem de satélite uma banda de nebulosidade, está até marcada com uma elipse, sobre o Oceano Atlântico. Parte dessa banda entra um pouco no continente, particularmente em Minas, e foi isso que permitiu a chuva. Essa banda agora vai se afastar do continente, vai mais para o oceano, e nós vamos voltar, digamos, ao modo estação seca. Então, nós vamos ter ainda alguma possibilidade de chuva imediata, mas depois, com o decorrer dos dias, nós voltaremos a uma situação mais típica de final de maio, que é uma situação com pouca chuva. Então, veja na próxima figura, previsão para os próximos três dias, isso é acumulado nos próximos três dias só. Ainda tem alguns setores aí de Minas com alguma possibilidade de chuva fraca, mas ainda alguma possibilidade de chuva. Mas se nós comparamos com a próxima figura, que é para os próximos sete dias, então vemos que praticamente não muda aí no setor de Minas. Ou seja, a chuva esperada para os próximos sete, dez dias, deve se concentrar apenas nos próximos dois ou três. A próxima figura faz a comparação com a média histórica agora da chuva prevista. Então, de novo, aí Minas Gerais, lá Brasília também, aparece dentro da área em azul, ou seja, precipitação até um pouco acima da média histórica. Só que a média histórica de uma semana é muito baixa. Então, chovendo um pouquinho, já nessa época, passa quase que fatalmente a média histórica. Então, deve ter chance de algumas chuvas, serão chuvas localizadas e não muito abundantes. Só que chovendo já supera a média histórica, que é muito baixa. Então, indo aos números, na próxima figura, está a máscara da bacia de São Francisco. Vemos que a chuva está mais restrita ao setor sul, sudoeste da bacia. O modelo, a previsão do modelo quantitativo é oito ou nove milímetros para toda a bacia para os próximos sete a dez dias, ou seja, até acabar o mês de maio. Só que, com a correção estatística que nós estamos fazendo, sabemos que o modelo superestima a chuva, então fazemos essa correção estatística, essa chuva cai para quatro ou cinco milímetros. Então, quatro ou cinco milímetros não parece suficiente para preencher o que estava faltando para atingir a média histórica. Então, em termos da bacia como um todo, o mais provável é fechar maio, novamente abaixo da média, embora tenha acumulado relativamente bastante na última semana. Digamos que praticamente toda a chuva do mês foi nos últimos sete dias. Bom, indo para a próxima figura, está a sub-bacia de Sobradinho, o trecho de Sobradinho. Tem chuva também prevista para o trecho de Sobradinho, mas também são valores baixos, parecidos aos da bacia como um todo. Ou seja, oito ou nove milímetros, que é a previsão do modelo sem nenhum filtro, e quatro a cinco milímetros, cinco milímetros, na verdade, se a gente considera a previsão corrigida pelo erro estatístico. E o trecho de Três Marias, que é a próxima figura, ela tem uma previsão um pouco maior, a chuva deve se concentrar mais, como vimos, no setor sul de Minas. Então, o modelo indica na faixa de 20 milímetros, mas com a correção estatística, essa chuva cai para nove milímetros aproximadamente. Então, em resumo, ainda temos alguma inércia da situação da semana passada, para os próximos dois, três dias apenas, mas com volumes pequenos, embora acima da média mensal, da média semanal, porque a média semanal é muito baixa, mas com volumes pequenos, que devem ter um pequeno efeito. Bom, a Karine vai comentar qual seria o impacto disso na vazão afluente. Para a segunda semana, vejam que voltamos já a uma situação que a gente viu no passado recente, ou seja, previsão de praticamente ausência de chuva na região da Bacia de Três Marias, tanto pelo modelo de cima, que é o modelo do CPTEC e INPE, quanto pelo modelo que está embaixo, que é o modelo americano. Os dois modelos, coincidentemente, indicam que nós voltaremos a esse modo, né, estação seca, sem praticamente chuvas, não só na região de Três Marias, ou da Bacia de São Francisco, senão em toda a área central do Brasil. Isso deve afetar também lá em Brasília. Bom, vocês tinham pedido... Alô, alô, Teste, Teste, não está entrando. Bahia, por favor, vocês estão com som agora, então vocês estão fazendo o teste no meio de uma apresentação. Tinha sido solicitado nas últimas reuniões alguma informação sobre o ninho, então rapidamente eu vou mostrar na próxima figura a situação dos oceanos. Aqui mostra a anomalia da temperatura da superfície do mar. Então, o que está em laranja, vermelho, significa que o oceano está mais quente do que o normal. Vejam que em termos gerais, tudo, praticamente todo o oceano pacífico, tropical, equatorial, está mais quente do que o normal. Só que a temperatura não tem a cara, digamos, de um fenômeno do aninho. Quando acontece o fenômeno do aninho, o setor que fica mais quente é aquele que está próximo da linha do Equador. E não é exatamente o que está acontecendo. Está mais quente, mais ao norte e mais ao sul do Equador. Embora quente de uma forma geral, mas não na linha do Equador. Então, um parâmetro que se toma para definir a condição do aninho ou não, está na próxima figura, que é um pouquinho mais complicado talvez, mas vou tentar explicar. Na figura de baixo, à esquerda, está o oceano pacífico. E existem caixas que delimitam setores do oceano pacífico. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa no extremo direito, bem na costa do Peru e do Equador. Isso é chamado de o aninho 1 mais 2. É o setor mais costeiro, onde a temperatura está mais alta. Vejam que hoje está um grau acima do normal. Estou olhando os números que estão acima dessa caixinha. E na figura que está à direita, na parte de baixo, dá para ver que esse setor já ficou muito mais quente do que o normal. Foi, inclusive, lá em março, o que provocou aquelas grandes chuvas e grandes desastres no Peru e depois na Colômbia. Mas vejam também na última caixa do setor direito, que a temperatura já caiu aí naquele setor. Mas vamos focar agora no setor central do oceano pacífico. O setor que se chama, é o ninho 3.4. E aquele retângulo marcado em preto, e que pega parte do setor que está em amarelo e parte do setor vermelho. E a parte central do oceano pacífico, sobre a linha do Equador. Aí a temperatura está indicada em cima, com uma setinha, inclusive, está meio grau acima do normal. Bem, para ser considerado do eu ninho, a temperatura ali tem que ficar acima de meio grau e ficar nessa condição, pelo menos durante três meses. Então, hoje, ainda não atingiu, não superou esse 0.5. E pela figura da direita, agora seria a segunda caixa, começando de cima, dá para ver que a temperatura do oceano, ela não está aumentando permanentemente, ela está simplesmente oscilando. Já ficou um pouco mais quente lá entre abril, março e abril, e agora diminuiu um pouco, voltou a aumentar nos últimos dias, está oscilando em torno desse valor de 0.5. Então, digamos, dos valores de temperatura que nós temos hoje, não está muito claro se teremos eu ninho ou não. Não estamos no limite mínimo necessário em termos de temperatura, que é meio grau acima, mas essa temperatura deve se manter nos próximos três meses, pelo menos nesse valor, para nós dizermos que estamos numa situação do eu ninho. Os modelos, eles estão algumas vezes dizendo que a temperatura aumentará, às vezes que diminuirá, não há um comportamento unânime dos modelos, não há uma previsão unânime. Então, em termos de probabilidade, considerando todos os modelos, na verdade, não todos, mas a maioria dos modelos que estão circulando ali pelo mundo, na próxima figura, mostra, a próxima figura mostra uma previsão... Só um minuto, Marcelo. Bahia, é porque vocês estão pedindo para fazer teste no meio de uma apresentação. Se vocês pudessem aguardar o encerramento da apresentação, nós estamos ouvindo vocês, tá? Ok. Então, na próxima figura, por favor, está a previsão probabilística, está atualizada agora nos últimos dias, este mês, da probabilidade de ocorrência do eu ninho nos próximos trimestres. Então, aí tem três barras, né? A barra verde indica a probabilidade de continuar numa situação de neutralidade, que temos hoje. A barra vermelha indica a probabilidade de ocorrência do eu ninho e a barra azul, probabilidade de ocorrência do la ninha. Então, primeira conclusão, em relação à figura que tinha o Giovanni, acho, mostrado na semana passada, há uma diminuição da probabilidade de termos só um ninho, né? A probabilidade chegava a ultrapassar, inclusive, ligeiramente os 50%, já caiu por debaixo dos 50% e aumentou a probabilidade de termos uma situação de neutralidade. Então, em particular, para os trimestres, vamos começar pelo segundo conjunto de barras, maio, junho, julho, o mais provável é continuar com uma situação de neutralidade. Julho, julho, agosto. Julho, agosto, setembro. E agosto, setembro, outubro, continuam com uma maior probabilidade de continuarmos numa situação de neutralidade do que termos um ao ninho. Só a partir de setembro, marginalmente, a probabilidade de termos um ao ninho é ligeiramente superior, marginalmente superior à situação de neutralidade. Mas vejam que, mesmo assim, a probabilidade é menor dos 50%. Essa probabilidade de perto dos 50% e a pouca diferença entre a neutralidade e a situação do ninho justamente decorre dessa situação marginalmente atingindo ao ninho. Aquele 0.5% que alguns modelos dizem que irá ser superado e outros que não serão superados. De aí a discordância ou a pouca confiabilidade da previsão. Mas o que nós podemos extrair em resumo da situação do ninho é que ainda não está muito claro se nós teremos, não está descartado, mas caso ele se forme, ele terá intensidade fraca. Vejam que ele está no limite entre ser chamado de um ninho ou não. E mesmo ele se estabelecendo a partir, por exemplo, do mês de setembro, mês de outubro, o maior impacto, se tiver, se tiver, sublinho isso, será na próxima estação chuvosa. Então, eu vou continuar atualizando o material porque foi um pedido, mas não vou mostrar em todas as reuniões porque as novidades aparecem talvez de mês em mês, não aparecem semanalmente. Mas a conclusão é isso, existe a possibilidade, ela é pequena ainda, ainda não está descartado, mas o impacto nós só veremos, caso existir, no início ou durante a próxima estação chuvosa. Então, isso aí da minha parte, fico, como sempre, à disposição para a pergunta, mas primeiro vou passar a palavra para o pessoal lá em São José dos Campos para continuar com a parte hidrológica. Bom dia novamente, pessoal. Lembrando, o Marcelo Celuti deu um enfoque na bacia do São Francisco como um todo e a partir de agora eu vou focar na parte do Alto São Francisco, na região de Três Marias. Bom, a precipitação em maio deste ano já vai em 39 milímetros e existe a previsão, como o Marcelo falou, ainda de 10 milímetros até o final do mês, ou seja, é a tendência da gente fechar o mês de maio com uma precipitação acima da média histórica, mas essa precipitação na média histórica é de 31 milímetros, ou seja, não é uma precipitação tão alta. Então, uma precipitação acima de 31 milímetros também não significa que a situação pode mudar muito do que já vem sendo observado hoje. Com relação à vazão, a vazão natural em Três Marias está em torno de 158 metros cúbicos por segundo e a vazão defluente 253 metros cúbicos por segundo. Essa vazão natural, ela está bem abaixo do esperado, né? Está em torno de 65% abaixo da média de longo termo para essa região. Com relação à previsão de vazão no próximo slide, como o Marcelo Celucci falou, nós fazemos uma avaliação subjetiva da previsão de precipitação do modelo ETA e nós então usamos para a nossa previsão de vazão em torno de 10 milímetros para os próximos 10 dias, né? Lembrando que o nosso modelo hidrológico, o PDM, ele está calibrado para vazões mínimas. Isso significa que ele pode superestimar um pouco a vazão nesses períodos em que ocorra alguma precipitação. Então, a nossa previsão de vazão para os próximos dias é de que ocorra um leve acréscimo na vazão devido à chuva observada nesse fim de semana atingindo em torno de 200 metros cúbicos por segundo um pouco a mais ou um pouco a menos. E mais para o final do período de previsão ou seja, chegando ali no próximo do final do mês a vazão tende a reduzir levemente novamente. Com relação à nossa projeção de vazão no próximo slide nós temos então cada linha pontilhada dessa representando um cenário de projeção de vazão em função de cenários da precipitação sendo ele precipitações na média histórica acima da média histórica abaixo da média histórica e uma precipitação crítica representando então o período de 2014 que foram os períodos com precipitações mais baixas da série histórica. Olhando o cenário de precipitações na média histórica a nossa projeção de vazão é de que a vazão fica em torno de 46% da média histórica para o período de junho a novembro. E olhando o cenário de precipitações com 25% abaixo da média essa vazão ficaria em torno de 37% da média histórica. São cenários bastante pessimistas mas é necessário a gente reconhecer esse cenário para uma boa gestão para o próximo período de termos. Era essa a nossa contribuição de hoje nós ficamos à disposição de perguntas e questionamentos. Obrigada. Ok. Vamos ir na sequência logo à apresentação do ONF depois eu abro para considerações em torno dessas duas apresentações. Eu pediria só às pessoas que a Bahia agora se quiser fazer o teste esse é o momento de fazer o teste. Ok, doutor Jardim. Está ouvindo vocês. Bahia está ouvindo bem vocês ouvem a gente? Sim, a Bahia então a gente está ouvindo e vocês estão ouvindo a gente. Entrou uma associação baiana que se quiser se apresentar nesse momento é a oportunidade. A única coisa que eu peço é que quando falar ligue o som mas quando tiver o sol ouvindo desligue o som para não interferir. Então tem uma associação da Bahia se quiser se apresentar nesse momento Ainda, a gente está ouvindo diretor de água e ação do Oeste da Bahia. Ok. A única recomendação é essa para não interferir nas apresentações enquanto tiver sem falar deixar o microfone desligado, tá? Muito obrigado. Bom, então vamos lá ONS apresentação. Bom dia Joaquim bom dia demais companheiros De pronto podemos passar para o slide 3 onde nós temos as condições hidrológicas entre 2014 e 2017 desse período que vem desde dezembro para os últimos três anos. quando a gente se nós nos concentrarmos no período dezembro abril de 2017 nós temos em Três Marias o segundo pior dezembro abril do histórico observado já fechado mês de abril com 32% da MLT nós temos para incremental de sobradinho o pior dezembro abril do histórico com 31% da MLT e para a vazão natural a sobradinho também o pior dezembro abril do histórico com 32% da MLT quando a gente olha agora o mês de maio de 2017 com dados observados até o dia 21 nós temos para Três Marias o quarto pior maio do histórico com 40% da MLT a incremental de sobradinho a pior é o pior maio em termos de vazão na incremental com 22% da MLT e a vazão de natural afluente a sobradinho é a pior vazão natural afluente no mês de maio com 23% da MLT acumulando então o período de dezembro a maio em 2017 Três Marias 33% da MLT nesse período de dezembro maio segundo o pior do histórico a incremental de sobradinho 30% da MLT pior do histórico e sobradinho e a natural afluente sobradinho 32% da MLT a pior do histórico passando para o outro slide no slide número 4 nós temos o acompanhamento hidrológico em Três Marias né aonde nós podemos ver em preto a natural de 2013 2014 né que é o pior ano hidrológico do de vazões naturais afluente a sobradinho né em preto com e tem e tem também o pior período seco do histórico né nesse ano 2013 2014 dezembro 2013 novembro 2014 e em vermelho então nós temos a natural desse desse ano hidrológico né de dezembro de 2016 pra cá tá é nós nós temos nós já vimos né que nós temos é o segundo pior dezembro abril né do do histórico né e o maio também vai ser o segundo pior do histórico agora quando a gente vê as projeções né e a verde é uma previsão um limite inferior da previsão do INS pra chegar até o final de maio né a lei tem um pedacinho verde nós estamos juntos juntos do pior muito juntos do pior período seco do histórico complementarmente né quer dizer nessa previsão do INS né a gente deve chegar em maio com 144 metros por segundo 32% da MLT e o período junho novembro né da que nós utilizamos nas nossas simulações com o pior do histórico corresponde a 94 metros por segundo 29% da MLT complementarmente nós temos aquela projeção que a CEMIG fez né para o período junho novembro onde você teria uma média de 66 metros por segundo correspondendo a 20% da MLT que nós também vamos simular nas nossas vamos apresentar nas nossas simulações como temos feito sempre aqui em todas as reuniões passando agora para o slide 5 né o acompanhamento dos postos hidrológicos né todos apresentando recessão a exceção ali de São Francisco onde foi observou-se uma pequena chuva uma pequena elevação vamos ver como é que se evolui no futuro mas alguma chuva localizada aumentou ali a vazão passando para o slide 6 no acompanhamento hidrológico da incremental né do trecho incremental 3 Maria Sobradim né da mesma forma nós temos em preto é a natural de 2014 e 2015 né é nesse amarelo a vazão natural 2015 e 2016 né e esses dois são os dois piores anos do histórico né sendo que o pior ano hidrológico é o ano é o período 2014 2015 mas o pior período seco é o de 2015 e 2016 quer dizer a diferença desse ano 2015 e 2015 essa essa média em termos de vazão média os dois anos são muito parecidos né o que a diferença foi que no 2015 2016 nós tivemos aquela chuva ali é no início de fevereiro final de janeiro né começando em meados de janeiro né e início de fevereiro que elevou essa muita vazão se não esse ano também era o pior do histórico mas a diferença média deles é muito pequena e o período seco que nós quando nós utilizamos agora a natural 2016 e 2017 que está em vermelho né junto com a previsão que nós estamos fazendo nós podemos observar que estamos muito perto né do pior período acompanhando mais ou menos o pior período seco do histórico né como a gente sabe como a bacia provavelmente deve estar mais seca do que no ano passado pode ser que nós tenhamos ainda a ocorrência de um período seco caso não haja se confirme quer dizer que não haja nenhuma surpresa em termos de chuva né a gente provável talvez a gente tem uma probabilidade muito grande de ter um período seco ainda pior do que o pior do histórico né mas em termos de vazão em maio nós estamos prevendo fechar com 337 metros por segundo correspondendo a 21% da MLT né e o período junho e novembro 275 metros por segundo correspondendo a 28% da MLT nós vamos utilizar nas nossas simulações passando então agora vamos para as condições de armazenamento até o dia 5 de junho que seria mais ou menos quando terminam os testes né então passando para o slide 8 as premissas né em relação a 3 marias depois a CEMIG vai comentar nós estamos fazendo uma tivemos uma mudança a CEMIG vai comentar mas as defluências de Tão de 3 marias vão utilizar as condições atualizadas pela CEMIG para atendimento ao projeto de Aiba mas não na cota 43820 mas na cota 43814 como não se foi verificado nenhuma chuva aí na incremental quando a CEMIG já teria que ter aumentado essas vazões a partir do dia 19 do 5 para 290 metros por segundo porém a fim de testar aproveitar as condições que estavam razoáveis para que se fizessem esse teste de quanto é possível ainda baixar optou-se por manter em 260 por mais um período elevando para 290 somente a partir do dia 26 de modo que o Jaiba deve atingir uma cota de 43814 que vai se verificar como é que funcionam as condições para que possa retirar a água que ele precisa para a irrigação mas a CEMIG depois vai comentar esse fato logo depois que nós terminamos a apresentação Sobradinho a partir de 29 de maio defluência de 600 metros por segundo e Xinguó a partir de hoje 22 de maio 650 metros por segundo e a partir do dia 29 defluência de 600 metros por segundo no slide 9 nós temos esse resultado de curto prazo onde é que a gente termina no dia 5 no dia 1 primeiro está chamando atenção aonde vai se terminar a previsão da simulação para terminar no dia primeiro e no dia 5 nós devemos terminar Três Marias no final do inicial mês de junho com 29,7% e no dia 5 com 29,3% de volume de armazenado quando a gente olha Itaparica Itaparica em função dos testes Itaparica deve terminar com 17,8% e ao final do mês no dia 5 com 17,2% conta Sobradinho deve chegar no início do mês de junho com 13,3% de armazenamento e no dia 5 com 13% de armazenamento Passando para um estudo prospectivo até novembro de 17 no slide 11 nós temos as premissas das simulações em termos de afluência para Três Marias duas premissas ou pior média do período de junho e novembro com 94 metros por segundo e aquele cenário proposto para a CEMIG para esse também período de junho e novembro com 66 metros por segundo correspondendo a 29% da MLP do período as defluências são aquelas apresentadas para a CEMIG para atendimento ao projeto Jaiba que exatamente com a falta de chuva do que estava proposto já há uma necessidade de aumentar para 306 metros por segundo para atender o Jaiba que é um pouco mais alto do que o que a gente estava considerando na simulação passada que era 293 metros por segundo quanto a Sobradinho da incremental de Sobradinho as afluências é a pior média do período de junho e novembro do histórico em 2016 com 275 metros por segundo correspondendo a 28% da MLP do período e as defluências que nós estamos considerando uma sensibilidade de manter 650 se não for possível baixar para 600 então tem uma sensibilidade aí mantendo 650 metros por segundo a partir de junho e a outra que é o que a gente espera para atender os 600 metros por segundo a partir de junho muito bem no slide 13 nós temos os resultados de 3 Marias então nós vemos aí que temos dois resultados um que é pior junho e novembro do histórico nós devemos chegar a 6,1% de armazenamento e com aquele cenário proposto pela CMIG é 3,1% de armazenamento sabendo que as defluências foram aumentadas então estamos encontrando resultados ainda mais baixos do que nós já tínhamos conseguido mostrar na semana passada quanto a sobradinho no slide 14 nós temos a simulação para 650 metros por segundo terminando o período seco com menos 4,7% de armazenamento em sobradinho no caso dos 650 metros por segundo e no slide 15 com os 600 metros por segundo a gente já estaríamos a menos 2,1% de armazenamento em sobradinho quer dizer a gente na realidade entraria no volume morto com 600 apenas depois do dia 1º de novembro só no último mês passando para o slide 16 temos as recomendações da política cooperativa de manter a minimização da defluência da usina de Três Marias para assegurar o atendimento aos usos múltiplos da água com estoque armazenado naquela usina com base nas condições hidrológicas atualizadas pela CEMIC a minimização da defluência para atender aquilo que eu já falei antes para atender a cota 4,3,8,20 deveria ter sido aumentada por isso nós temos duas tabelas aí se nós tivéssemos que atender teríamos que manter 290 a partir a partir do dia 19 de maio isso não foi feito vai ter só a partir do dia 26 de maio e em compensação vai se testar o Jair bater a cota 4,3,8,14 o resto da programação é igual em junho com 296 m³ por segundo aumentando para 300 m³ por segundo a partir de 14 de junho em julho uma média mensal de 302 m³ por segundo aumentando as vazões para 310 m³ por segundo a partir do dia 25 e no período de agosto de novembro 310 m³ por segundo continuando no slide 17 o último slide o NS e o NS vão coordenar a defluência de Sobradinho para assegurar os usos múltiplos mantendo o armazenamento mínimo de Tapareca em 15% reduzindo para 10% o armazenamento de Tapareca para 10% a partir de outubro até o final de novembro e permanente acompanhamento visando identificar necessidade de implementação de medidas adicionais bom essa é o que nós tínhamos para apresentar hoje para conversar sobre qualquer coisa tá bom obrigado eu peço agora ao Ivan que fale um pouco sobre a história lá do Jaiba e da defluência obrigado Ivan se você pudesse agora complementar ok Joaquim na verdade foi a nossa proposta semana passada nós chegamos a conversar aqui a respeito de fazer até uma redução na defluência de três marias para poder provocar o teste e até você mesmo Joaquim lembrou da possibilidade de chuva na incremental então que nós deveríamos avaliar se faria os mesmos testes nessa semana ou a gente provoaria um pouco bom o fato é que as vazões na incremental na semana passada elas diminuíram um pouco hoje a gente para poder atender a cota 4,3820 como a França chegou a colocar agora nós deveríamos ter feito um acréscimo da defluência no dia 19 né e no dia 19 sexta-feira mas só que aí nós conseguimos conversar bastante com o Jaiba e discutir o seguinte olha ao invés da gente aumentar vamos deixar a cota cair não tanto como a gente tinha a ideia inicial nos testes mas pelo menos até a cota 14 em torno da cota 15 cota 14 para a gente poder testar já de uma vez aí ao invés de a gente fazer o aumento da defluência para 290 no dia 19 nós faríamos uma semana depois para poder avaliar nós conversamos com o Marcos do Jaiba agora hoje pela manhã e as cotas elas não caíram tanto que a gente estava imaginando porque nós tivemos uma ocorrência de chuva incremental nesse final de semana alguns postos até começaram a já registrar essa crédito das vazões então isso acabou ou seja a cota ela não caiu da maneira que a gente imaginou nós vamos continuar em contato com o Jaiba aferindo o esperado com o verificado ao longo dos próximos dias e também fechar isso com o NF e assim a gente validar nessa reunião para que se a gente não conseguir atingir a cota 14 que é a cota esperada para teste na primeira fase de teste igual a gente imaginava ao longo dessa semana nós postergaríamos esse aumento da defluência para 290 que a gente tinha imaginado para sexta-feira próximo agora a gente atingiria mais alguns dias buscando essa cota 43814 isso se a gente entender com o Jaiba que não tem nenhum risco para o sistema de captação e se ficar validado nessa reunião essa política permanecer com esse teste agora independente disso eu até se o Joaquim permitir eu gostaria que o Marcos da do Jaiba ele se fizesse suas colocações se não agora mas no momento que o Joaquim achou oportuno porque na semana passada antes da gente caminhar com o teste antes dessas chuvas naquele mental as cotas lá na sessão de captação chegaram a cair um pouco antes dessas chuvas a recessão foi um pouquinho mais rápida e o Marcos chegou até a visitar a ocupar cotas ali em torno da cota 43816 e ele percebeu a normalidade no comportamento do sistema de captação talvez muito ligado a um possível assoreamento no canal alguma coisa do gênero então Joaquim as minhas colocações seriam essas e você avalia se passa a palavra agora para o Jaiba e você deixa para o outro momento vamos pedir logo ao Jaiba para falar que aí de alguma maneira a gente encerra esse ciclo de discussão sobre a questão dos testes e queda de vazão e chuva então Jaiba Ok Joaquim é só confirmando todos esses contatos que nós tivemos aí com a CEMIG nessa proposta de fazer o teste no dia 15 foi visitado a cota 43816 e realmente a gente teve um comportamento diferente e tivemos restrição de vazão na captação no dia seguinte a cota subiu e voltou aos parâmetros normais mas a gente pode adiantar que a necessidade urgente de fazer o desacionamento para avançar nos testes para chegar no que a gente está prevendo caso ocorra uma redução de vazão para frente a gente viu aí na previsão que pode chegar a 3% é preciso a gente tem a informação do processo de desacionamento pela Codervasso que eu citou aí na reunião passada mas o desacionamento é inevitável tem que ser feito e nós já estamos agora no final de maio já então é preciso acelerar o processo de desacionamento do canal de chamada isso já é uma realidade então só reforçando isso aí isso foi um fato que aconteceu mesmo e a gente para conseguir acompanhar esse processo aí de teste que nós estamos pensando em fazer é preciso é fundamental que se faça o desacionamento do canal de chamada ok? isso é um aviso importante para a Codervasso que está nos assistindo sobre esse assunto bom vamos então dar início àquela fase nossa de considerações e eu vou pedir então vou fazer uma rápida passagem pelos estados e depois abro para comentários mais genais o IGAM tem alguma consideração em relação a essas apresentações em termos de perspectiva de chuva e que estão se confirmando né queda na chuva nas precipitações e nós estarmos percorrendo uma série muito próxima do pior do histórico então Fátima se você pudesse só comentar essa parte inicial de chuvas e expectativa futura né que você viu que a expectativa futura de Três Marias caiu é a gente já estava sem muita folga e agora ficou menos ainda né por favor é não tem nada a comentar não foram muito claras as apresentações ok bom então vamos lá Bahia Joaquim Joaquim Eduardo Papaz aqui da Bahia Linema na realidade as previsões nos deixam mais ainda preocupados eu acho que a gente tem que ser bastante realista e pensar adiante né ou seja se por acaso uma das possibilidades de previsão do El Ninho por exemplo ocorrer você sabe que a situação hoje que já é a pior cenário histórico pode ser que não seja nem o pior né então a gente está preocupado acho que essa é uma variável importante para a gente avaliar no decorrer desse processo quem tem acompanhado está nos preocupando muito aqui na Bahia em relação a essa questão do São Francisco e o seu entorno ali da região do Sobradil obrigado Ok Pernambuco Marcelo Oi Joaquim Joaquim uma pergunta em relação às previsões Marcelo vocês fizeram alguma análise em relação à temperatura as anomalias e temperaturas do Atlântico eu sei que elas influenciam aqui no nosso litoral enfim ela determina de alguma forma a qualidade da chuva eu não sei se ela teria algum efeito em relação às chuvas talvez do submédio São Francisco enfim vocês tinham alguma avaliação desse tipo Nós discutimos Marcelo aí nas reuniões climáticas e na próxima quinta teremos a próxima do mês de maio a influência nessa época a influência da temperatura do Atlântico eu acho que mais para a faixa extremamente litoral para a zona da mata por exemplo aí tem uma junção de fatores e a posição da alta do Atlântico a direção do vento a velocidade do vento enfim então existe sim existe uma pequena influência e nós levamos isso em conta nas reuniões climáticas então acho que para a próxima reunião eu vou trazer aqui as conclusões da reunião da quinta-feira mas para a bacia do São Francisco em sim que está basicamente fora dessa zona da mata só no período no trecho mais baixo eu acho que o impacto vai ser muito pequeno então é um aspecto sim que nós consideramos mas acho que nesse caso nesse foro o impacto vai ser muito pequeno Marcelo quer alguma coisa mais tá certo sim Joaquim veja eu queria pode continuar Oi Joaquim Oi teria uma coisa a mais veja eu queria me reportar ao slide 16 da ONS se você observar embaixo há uma referência a operação a fio d'água ou seja se eu não me engano deixa eu filar aqui do lado a defluência considerarmos a defluência de 559 metros cubos por segundo nós poderíamos chegar com 0% em sobradinho que seria a questão de operar o sistema a fio d'água eu teria algumas considerações a fazer no seguinte sentido primeiro a operação a fio d'água ela é uma coisa nunca feita até então então ela vai exigir definição de regras e enfim por exemplo quando se fala fio d'água é liberar tudo que entra só que tem que ter regra ou seja vai ser a média com base na média mensal enfim a gente vai ter que trabalhar uma série ou vai ser quinzenal vamos ter que trabalhar uma série de regras para efetivar isso se for o caso então veja nós estamos tão próximos se considerar considerarmos as vazões que pretendemos praticar de 600 eu me pergunto se não seria o momento de fazer um teste dessa natureza e talvez tentar chegar numa condição melhor ao final do ano está certo eu não sei se a gente postergar isso para mais tarde nós teremos uma condição tão favorável de fazer um teste de operação a fio d'água essa é a colocação que eu queria fazer ok vamos poder depois comentar o INS aí a gente pode passar sim por favor olha só aqui no slide 15 Marcelo eu acho que talvez eu tenha eu não não tenha ficado claro quando a gente está falando aqui em 559 até o final de novembro é simplesmente a redução da vazão para 559 para que a gente zere apenas no final de novembro isso não é operação não é operação a fio d'água não tá talvez eu não tenha sido claro quer dizer eu acho que eu não lembro acho que eu não tenha nem comentado isso mas essa mas de outras vezes nós já tínhamos falado então estamos só atualizando mas no fundo é você ter uma vazão de 559 para você zerar apenas ao final de novembro essa vazão é atualizada toda semana em função do nível de armazenamento que nós nos encontramos e em função das afluências consideradas aqui no caso quer dizer essa curva vermelha é para uma afluência de uma defluência de 600 metros por segundo em Xigó e essa e nós estamos dizendo que com 559 né em Xigó lá no final a gente pega sobradinho e leva zero no início de novembro tá isso não é operação a fio d'água não se eu não me engano o Joaquim tá aí a Ana já definiu que a operação a fio d'água é a partir de menos 7% eu acho de armazenamento era só essa colocação para esclarecer obrigado na verdade tem dois esclarecimentos que tem que ser feito primeiro esse 559 ele é uma atualização daquele 540 que nós tínhamos falado a semana passada quer dizer 540 metros por segundo era vazão em Xigó em Xigó que levaria sobradinho ao zero do volume útil nós tínhamos discutido que em função de o volume útil de sobradinho ficar esgotado e temos mais 12,5% de reserva utilizável do volume morto nós tínhamos propondo que quando chegasse em menos 7% ou seja deixando 5% equivalente de volume útil o sistema entrasse a fio d'água na verdade a Ana ainda não determinou isso mas a proposta da Ana inclui isso de quando chegar em menos 7% aí sim o volume entra em fio d'água quer dizer o que o Marcelo estava colocando é diferente um pouco ele não interpretou dessa maneira e a correção foi feita agora quer dizer nós estamos em 559 não chega ou chega no limite do zero do volume útil tá então esse é o número que está sendo colocado e se for continuar com a defluência de 600 nós chegamos em menos 2,5% 1% ainda é inferior aos menos 7% que podemos chegar de operar fio d'água né então no curto prazo até novembro é mantida esses 600 é a perspectiva é não entrar em fio d'água mas nós estamos correndo o risco como sempre podemos dizer é de as afluências caírem muito como estão acontecendo nos últimos dias né isso leva a revisão de todos esses cálculos alguém mais gostaria de comentar Joaquim Joaquim só é só é exatamente isso que você falou dizendo é a gente está atualizando isso toda semana já teve mais alto já teve mais baixo porque é aquilo que eu falei aqui depende do armazenamento e das condições que você está considerando e é claro são simulações se tudo é simulação tem uma margem de erro aí mas o número é em torno disso entre 4 e 540 é o que tem dado mais ou menos os resultados né é só pra e explique de novo pra que não haja dúvida e pra que não haja dúvida o 1559 é em Xingó e que sobradinho é mais é 559 mais por exemplo mais 70 explique de novo é exatamente quer dizer esse 559 é aquela vazão quer dizer nós quando estamos falando sempre quando você fala num número de vazão é é a vazão em Xingó né sobradinho tanto é que nas autorizações que vem da da ANA e tudo tem uma autorização do IBAMA quer dizer é um valor mínimo em sobradinho né mas a gente tem que soltar um pouco mais pra poder manter o nível de Itaparica atender todos os usos consultivos e de evaporação né nos reservatórios então acaba que sobradinho é acaba defluindo mais do que esse mínimo de 600 ou de 650 a não ser quando a gente faz o teste mesmo nesse coisa nesse trecho como nós já fizemos que aí você usa o reservatório de Itaparica mas em geral é o atendimento sobradinho solta mais o que interessa mesmo esse valor é o valor em xingó então é esse valor daqui esses 559 seria 559 em xingó pra você manter o reservatório de sobradinho chegar a 0% volta a dizer isso é um cálculo de uma simulação tem uma margenzinha de erro né quer dizer mas é um número em torno desse valor né falando de forma de engenheiro é um valor em torno disso 550 540 560 é alguma coisa por aí é o que a gente pode dizer hoje dos valores a gente atualiza toda semana semana passada e na outra era estava mantendo em 542 agora está em 559 até porque aumentou também a defluência de 3 marias enfim tem uma série de coisas envolvidas que levam a esse valor tá é só isso só para deixar bem claro talvez para você na próxima nesse slide você botar ao final o 559 aí botar em xingor botar complementar para não ter dúvida tá é só para não perfeito 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 vamos providenciar ok nas próximas fazer desse jeito bom Alagoas se conectou não sei se Alagoas gostaria de comentar agora ou Gustavo caiu de novo Joaquim Tony aqui da Chess tudo bem eu queria dar uma informação que a gente iniciou no dia 18 a vazão lá de 650 metros por segundo entre Sobradinho e Itaparica e estava previsto para hoje dia 22 a gente iniciar por baixo de xingor iniciando através de Sobradinho essa vazão de xingor a vazão de 650 durante os testes que foram a máquina foi implementada a zero hora uma hora da manhã iniciou a gente teve que colocar quatro máquinas na faixa proibida para atender essa vazão de 650 metros por segundo e aí as máquinas apresentaram uma instabilidade a gente foi preciso suspender esse teste de 650 metros por segundo voltou para 700 metros por segundo e a gente está a engenharia que o setor de engenharia da gente de manutenção está analisando a forma que a gente vai atender essa vazão em 600 metros por segundo tá certo então a princípio a gente teve que suspender hoje o teste assim que tiver assim que tiver a avaliação da área de manutenção a gente vai caminhar um novo FAGS comunicado aí para todos os envolvidos informando o início desse novo teste para 650 só me esclareço um pouco em sobradinho você vai fazer alguma medida ou vai esperar de pressionar Itaparica o que você vai fazer sobradinho a gente mantém por enquanto 650 metros por segundo e está mantido aí a gente está tentando essa semana ainda fechar essa avaliação de xingor mas a princípio a gente vai de pressionar um pouco mais Itaparica É só ter cuidado de não passar dos 15 para a gente evitar problemas Então fica atento só aos 15% Ok Joaquim só dando a informação a gente já fez uma breve simulação aqui agora pela manhã e se a gente mantiver esse patamar até domingo a gente vai chegar em 17% Então estaria atendendo aí o que está estabelecido Obrigado Sergipe alguma consideração já sabendo que os testes que iriam iniciar de redução para 650 não se efetivaram por problemas técnicos e nova data vai ser agendada Então alguma coisa Sergipe Joaquim as apresentações feitas não deixam dúvidas agora a nossa preocupação aqui permanece com relação a necessidade das intervenções das adequações que vamos precisar fazer nesse processo de adição de vazão Então eu volto a solicitar que assim dentro do possível que se faça uma apresentação sobre aquele encaminhamento que tanto a DESO como a CASAL fizeram a Agência Nacional de Águas com relação a necessidade de adequações das nossas tomadas de água por conta dessa redução da cota de captação dessas áreas que são utilizadas para abastecimento humano Ok O Rodrigo que é nosso superintendente da área de regulação ele vai explicar um pouco o estágio que estão as notas técnicas que a Agência Nacional de Águas está elaborando a respeito dessas possibilidades de ter novas intervenções Por favor Rodrigo Ailton conforme a gente mencionou semana passada a perspectiva é que a gente conclua essas notas agora nessa semana agora ao mesmo tempo eu acho que você deve ter tido informação houve uma reunião no comitê da bacia onde foi apresentada essa proposta também e me parece que a diretoria do comitê também está discutindo o assunto é só isso por enquanto mas alguém Sergipe gostaria de fazer algum comentário adicional não obrigado muito bem ainda sobre as apresentações antes de entrarmos na agenda propriamente dita que é a avaliação daquela proposta apresentada anteriormente alguém gostaria de fazer algum comentário sobre as apresentações foram feitas pelo ONS e pelo Semadem pois não quem é seria possível ou haveria alguma outra informação um pouco mais específica sobre a questão dos problemas que houve no início dos testes eu vou passar para a chefe doutor Arthur mas foram problemas de natureza elétrica quer dizer não foram de recursos em si mas a chefe Tony você poderia explicar um pouco mais para ele entender rapidamente para a gente poder uma máquina operando na faixa nominal dela ela turbina em média de 440 metros por segundo então a chefe para atender essa vazão de 650 teve que colocar máquinas na faixa proibida essas máquinas na faixa proibida elas tiveram uma instabilidade ela tem que ficar em uma potência muito baixa de 30 megawatts 30 a 40 e ela teve uma variação muito acentuada apresentou uma instabilidade quando colocou as 4 máquinas e aí por segurança das máquinas de equipamento a gente retornou suspendeu essa operação e retornou para duas máquinas na operação de faixa nominal da máquina na faixa permitida sempre vai ter só explicando um pouco assim de por outra maneira a possibilidade de fazer uma operação desotimizada o que é que é liberar uma certa quantidade de água pelos dispositivos da barragem sem geração para complementar mas esse é um mundo que a gente não quer percorrer mas sempre existe essa possibilidade Exatamente Joaquim exatamente Joaquim a gente vai essa operação que a CHES está tentando implementar é para fugir dessa possibilidade mas em não havendo alternativa considerando assim extrapolando todos os aspectos de segurança da máquina a gente vai ter que partir para essa condição de manter uma máquina na faixa operativa e verter em torno de 150 160 metros por segundo para complementar a vazão que está estabelecida na autorização da Ana e do Ibama doutor Arthur acho que ficou esclarecida essa parte né eu não a Lagos ainda não falou não sei se 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 não está caiu de novo bom eu vou abrir para os demais participantes para alguma consideração se essa parte inicial porque na sequência nós vamos iniciar a discussão daquela proposta que a Ana fez na reunião passada mas ainda estamos na discussão dessa fase de informações prestadas pelo ONS pelo CEMADEM e pela CHEF sobre a operação em si alguém tem mais alguma consideração a fazer sobre esse assunto Joaquim eu gostaria só de retomar aquela fala nossa no início dos testes e a condição do assoreamento para pedir ver se a Codevaz tem de fato algum pronunciamento com relação a algum trabalho de assinamento sendo planejado ou programado no curto prazo então vamos passar a palavra para a Codevaz para explicar um pouco a sua programação em relação ao desastoreamento do canal de aproximação do Jaíba bom dia a todos de novo de fato como eu tinha comentado na semana passada o processo de desastoreamento se encontra lá na primeira superintendência em Montes Claros e ele está pronto enfim com todos os documentos pré-legitação com a fase interna pronto falta a fase externa da licitação que é colocá-lo na praça se for o caso até avaliar a questão da dispensa mas a gente está ainda enfim esbarrando digamos assim na questão orçamentária a gente não tem fonte orçamentária ainda para esse serviço mas a gente está enfim junto ao Ministério da Integração tentando viabilizá-lo ok explicação dada bom vamos então dar início a parte 2 da reunião que é avaliação da proposta da Ana a Ana vou recordar só os pontos mais relevantes ela fez algumas considerações sobre a operação futura até novembro primeira consideração só um parênteses aqui é Codervas se você ficar entrando e saindo por favor deixe o microfone no modo mudo que está perturbando um pouco a reunião a Codervas está com quatro ligações em quatro setores diferentes dela e tem um setor que entra com o microfone ligado e está dando essa microfonia e prejudicando um pouco a qualidade da reunião então vamos lá então a Ana tinha feito considerações com relação a operação até novembro a primeira consideração que foi feita e eu vou partir e botar em discussão foi limitar a utilização dos reservatórios e principalmente sobradinho até o zero do seu volume útil então eu vou botar de um por um para depois nós não termos dúvida do que nós tratamos então gostaria de ouvir as pessoas agora os autogestores e os demais participantes sobre essa hipótese de colocarmos como referência o zero do volume útil de sobradinho então começando por Minas Gerais bom dia Joaquim eu gostaria mais de ouvir a opinião do pessoal da Bahia porque eu acho que não há grandes influências no estado de Minas Gerais a respeito dessa decisão então eu queria ouvir mais os outros órgãos para depois a gente poder refletir melhor sobre o tema ok agora entendido que como isso também pode pressionar um pouco Três Marias para liberar mais água para não chegar no zero é só por isso que a gente também precisa discutir sobre esse assunto mas estão começando de trás para frente então Sergipe Sergipe se pudesse agora comentar essa questão do zero de de sobradinho entendido que na nossa análise na proposta da Ana também estaria limitado a participação de Três Marias na ajuda a sobradinho aos níveis que estão praticando em função da ocorrência desse período seco é que hoje a Codevás refez as contas e deu 3.1% antes a gente estava falando em 4.5 agora estamos falando em 3.1% do volume útil considerando que Três Marias não dispõe de volume morto então Sergipe se vocês pudessem falar agora Bahia começando pela Bahia que a Bahia está em condições Bahia por favor pois não doutor Joaquim veja só nós avaliamos durante essa semana toda a proposta feita pela Ana e achamos até ela muito bem elaborada vocês estão de parabéns aí uma proposta boa dentro das possibilidades mas realmente o único ponto que nós achamos que é problemático é a utilização do volume morto de sobradinho nós temos no entorno do lago em torno de 230 mil pessoas para serem abastecidas e como eu já tinha dito antes em 2015 quando a gente atingiu menos de 1% já houve muito problema além dessa segurança aí das 230 mil pessoas nós temos também duas questões que tem que ser avaliadas primeiro essa quantidade de volume morto não sei se foi feita uma batimetria recente que nos diga se a gente ainda conta com aqueles 5 bilhões de 400 de volume é possível que não seja e outra questão também que já estão reclamando lá é sobre a qualidade quando a gente atingiu aquele nível em 2015 houve problema de qualidade da água para abastecimento humano então nós achamos apenas que nós concordamos com o dia da água já fizemos contato com o pessoal da irrigação a IBA principalmente havendo concordância a gente vai recomendar vamos fazer o possível o dia da água ou o dia do rio melhor dizendo um dia sem irrigação nós concordamos sobre Três Marias também aquela curva meta de Três Marias que estava em 4,5% a gente já estava achando preocupante a gente já estava achando que deveria ser claro no mínimo de 4,5% hoje já reduziu para 3,1% Três Marias não tem muito como contribuir então Sobradinho que é o grande reservatório nós só achamos e deixamos aqui como proposta de não ser utilizado o volume morto de Sobradinho e a gente operar fio d'água no momento que chegar na cota 380,5% então é só essa observação que nós temos ok embora embora a gente não discutiu essa parte 2 que você colocou de fio d'água a partir do zero do volume morto mas vamos para frente e depois a gente retoma então o que está em discussão agora é a questão de utilizar o volume morto de Sobradinho Pernambuco a minha pergunta na verdade em relação a isso é se a gente consegue fazer isso porque se existe e com razão as limitações em relação a defluência de Três Marias se existe limitações ou seja em relação a defluência de Sobradinho e Xinguó basicamente o que levaria a gente a chegar ao 0% do volume útil de Sobradinho embora seja a meta as condições para essa meta ser alcançada me parecem bastante restritas o que nos coloca quase que bom assertivamente sobre a possibilidade de entrarmos no volume útil no volume morto de Sobradinho são só essas questões mas a princípio ter isso como meta me parece bastante razoável até por questões de segurança já que nós nem conhecemos o volume morto de fato e é uma operação que nunca foi feita então existem algumas questões aí a chefe poderia se pronunciar embora ela já tenha dito não é que 12% seria razoável do ponto de vista da segurança da estrutura mas é essa nossa colocação ou seja a gente está definindo como meta mas as condições para a realização dessa meta são no meu entendimento mínimas aí eu gostaria até que você se pronunciasse obrigado vou dar oportunidade aos outros falar depois eu comento e os demais participantes que estão aqui na sala de videoconferência Sergipe não sei se a gente não está conseguindo contato então vocês tem condição de falar agora Sergipe Joaquim por enquanto sem comentários ok Joaquim não veja bem agora a gente não pode ficar um pouco em cima do muro não a gente ou é a favor ou é contra ou muito pelo contrário fica difícil a gente tem que talvez ter uma posição tipo assim vamos analisar como Pernambuco colocou Pernambuco disse eu sou favorável mas acho que não temos condições de chegar lá aí é uma outra discussão mas o princípio de utilizar o volume morto agora já entrar na programação incorporação de uma parcela do volume morto vocês são contra ou a favor é isso que é o ponto que a gente tem que começar a funilar porque senão quem vai decidir é sempre uma situação muito preocupante em decorrência aí da qualidade da água e das nossas cotas mas a princípio nós somos a favor não temos outra alternativa com todas as limitações que vão ser cautelas que vão ser tomadas claro ninguém está falando isso e tendo um problema ajuzante não liberar água para ajuzante nada disso agora é a questão de tomar como uma meta plausível para planejamento e ela como Pernambuco colocou muito bem ela tem dificuldades inerentes à sua aplicação licenças qualidade de água rebaixamento de tomada de água todas essas coisas são fatores que tem que ser levado em consideração na sua execuibilidade vamos dizer assim alguém mais então agora gostaria de comentar eu vou passar eu sei que o comentário não está presente mas a agência está então se a agência pudesse comentar considerações sobre esse assunto agora reclamou aí Joaquim Joaquim só um detalhe a mais que a gente queria lembrar aqui da Bahia é que a Bahia está falando diga na verdade quando a gente fala um homem morto em lugar de impacto de abastimento humano em torno sobre a gente mas eu falo quilômetros de distância de intervenções tá é muito diferente às vezes de vários centímetros porque quem sabe como é que é o relevo da região topografia ali a batimetria do lado cada quantidade que reduz ali de volume de água isso significa investimentos e alterações que não é pouca não são quilômetros e quilômetros 10, 15 algumas captações de redução da distância da captação então é um detalhe que eu acho que é bom a gente não esquecer eu sei que os senhores sabem mas é bom a gente não esquecer disso porque esse é um problema sério para aquelas populações em torno de elevação que é perder a base dentro do mundo eu entrei agora na conferência quando você puder você me cede a palavra é o arteiro sim você na sequência você pode falar que já pode falar ok eu fui informado se você esperar se você esperar só o comitê para a agência peixe-vivo comentar e na sequência você puder até que você já ouve a opinião não tem problema é um assunto que já foi discutido eu aguardo tá certo a agência peixe-vivo Joaquim é Alberto falando o comitê já se posicionou Alberto se você pudesse começar de novo porque congelou quando você começou a falar então se pudesse repetir ok bom eu estava dizendo que o comitê já se posicionou só um minuto o volume morto para garantir o abastecimento somente abastecimento humano né isso seria possível nós estamos com dificuldade Alberto é é é é o seguinte o comitê já se posicionou que é a favor entendendo entendendo que você se posicionou a favor de não entrar no volume morto né isso diga só sim ou não pelo menos sobre isso que aí a gente fica mais clara a posição então se for necessário se for necessário se for necessário se for necessário entrar no volume morto se for necessário sim o volume morto para garantir pronto então é isso que eu queria que tivesse bem clara a posição de vocês então a posição de vocês é que o comitê se posiciona favorável então você podia explicar um pouco melhor sim é eu estava dizendo que o comitê já se posicionou que podemos centrar no volume morto para garantir o abastecimento humano né respeitar veja só se você você tirar a discussão mas se você tirar a imagem e ficar só com som talvez a qualidade melhore porque ela fica menos pesada então se você tirar a imagem câmera você desativar a câmera e ficar só com a imagem talvez é só com som é eu acredito que a conexão talvez possa melhorar um pouco porque ela não tem que levar imagem e som então vê se você consegue fazer isso porque nós não realmente estamos com dificuldade nós já entendemos o recado no sentido de que vocês são favoráveis à utilização do volume morto para atendimento dos consumos humanos isso que eu entendi agora o que significaria então pararia a irrigação quando entrar no zero do volume útil é isso a proposta de vocês Alberto enquanto a gente tenta fazer uma conexão mais segura com eles você poderia comentar agora ok o setor elétrico nessas ao longo desse período todo dessa crise de São Francisco sempre manteve uma linha de coerência em fazer tudo aquilo que foi combinado nós tínhamos combinado hoje o teste de 650 em Xinguó por motivos que eu fiquei sabendo só agora esse teste foi interrompido e parece que foi deliberado uma semana de prorrogação nós do INS não concordamos com isso nós temos um compromisso com os senhores então estou aqui para dizer que amanhã a gente vai buscar uma solução nem que implique em operar duas máquinas de Xinguó e complementar o restante convertimento para cumprir o estabelecido com os senhores que é iniciar essa semana o teste de 650 metros cúbicos o INS vai conversar com a CHESF e amanhã nós teremos condições de buscar uma solução e avisar os senhores para reiniciar esse teste essa notícia chegou a mim há pouco tempo dessa questão das vibrações das máquinas eu vou conversar com os dois diretores da CHESF já mantive estou tentando contato com eles mas amanhã a gente vai buscar manter aquilo que o setor elétrico sempre mantém cumprir os seus compromissos dentro do prazo então amanhã estaremos dando início de uma forma ou de outra a essa operação com 650 vou conversar com a CHESF para que a gente tome as medidas nesse sentido não dá para postergar uma semana nós temos visto a situação crítica de São Francisco isso significa um desestoque adicional e no momento que se discute entrar ou não em volume morto no final de novembro não se pode esperar uma semana então amanhã em se tratando de setor elétrico nós teremos esse problema equacionado ok? obrigado pela contribuição Joaquim queria pedir a palavra aqui só a CHESF dizer a doutora que acho que a informação que chegou para ele talvez tenha chegado um pouco desencontrada mas a CHESF não solicitou uma semana de adiamento do teste não tá certo? se a gente está pronto para iniciar até agora a partir das 12 horas o vestimento com a máquina do sistema se for necessário tá certo? perfeito então não existe nenhum impedimento faremos uma conferência e acertaremos isso sem problema nenhum tá? assim que terminar essa reunião a gente acerta isso tá? só para contar que não existe nenhum impedimento para a gente iniciar de imediato a questão dos 650 com uma máquina em xingor e vertendo em torno de 140 a 160 m3 por segundo perfeito terminando essa reunião a gente entra numa teleconferência e acerta esse detalhe está ok? o importante é que nós vamos cumprir aquilo que nós estabelecemos ao longo de todas essas reuniões ok obrigado pelos esclarecimentos e vocês só comuniquem na hora que na verdade comuniquem no sentido de que o teste está se efetivando né? bom peixe vivo agora tenta agora que eu acho que melhorou agora a conexão Alberto tá ô Joaquim exatamente o que eu já tinha falado antes o comitê já se posicionou que se fosse necessário entrar no volume morto esse volume morto não era intangível quer dizer deveríamos entrar no volume morto para garantir o abastecimento das 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 cidades ajuzantes né? do empreendimento de Sobradinho e Xingó então reafirmo essa posição do comitê é claro que tudo isso tem que ver a adaptação das captações né? e também onde é possível dar continuidade à irrigação se não suspender a irrigação sendo que o abastecimento humano é prioritar situações de escassez ouviu bem a defesa agora sim eu acho que essa solução foi boa é de tirar a sua imagem em que aí o som melhora então eu estou entendendo com clareza que nós claro formalmente esse assunto não foi discutido naquela reunião que nós participamos mas eu estou imaginando que o comitê se provocado ele responderia dessa maneira que você está colocando no sentido de dar suporte a a a utilização do volume morto ficou só a dúvida Alberto é essa questão que eu estou lhe dizendo que é essencial que você diz que concorda utilização para abastecimento então é quase que um condicionante então a partir do volume morto a gente supera então e suspende as irrigações totais isso que não ficou claro nesse funcionamento de vocês que no nosso entendimento essas coisas tem que caminhar junto né quer dizer porque a gente está falando de 500 e poucos metros por segundo e de demanda de água fornecida e os consumos humanos de toda a bacia não deve dar 20 metros por segundo né então esse é que é o ponto então gostaria que vocês clareassem depois na sequência pensa aí como essa proposta de vocês de que a partir do zero se concentrar no abastecimento humano conforme a legislação para a situação de escassez e crise né bom alguém mais gostaria de comentar eu gostaria de entender a posição do comitê ainda Alberto Vicente que veja nas projeções nós estamos indo a menos 7 a condição do zero é a condição de você tentar diante do pior do histórico manter o zero se as razões são inferiores ao pior do histórico aí sim você tem que acessar o volume morto para fazer a manutenção então o que você está dizendo me parece que está absolutamente de acordo com o que está sendo proposto não é ele não não é intangível ele vai ser acessado mais em condições especiais em condições semelhantes ao pior do histórico nós procuraríamos operar esses reservatórios para atingir zero em Sobradinho é isso Alberto sim essa questão da posição do comitê ainda mais que é uma gravação e tudo mais é muito importante eu estou entendendo que o comitê está validando a proposta que nós estamos apresentando sim é a que temos não é não é isso é como você falou acessando o volume imorso ficam preservadas tenta-se preservar as captações e o acessimento mesmo que o volume de água ainda é suficiente como o Joaquim falou é superior aos volumes de captação tem a questão das cotas tudo isso vai ter que ser estudado quais são as cotas necessárias para as captações funcionarem eventualmente vão ser necessárias adaptações nas captações quanto a redução ou não da da erregação é pelo que eu entendi aquela proposta de um dia do rio exatamente para verificar o impacto dessas outras captações nas vazões e no próprio nível das águas então tudo isso o comitê está acompanhando e está a par dessas soluções ok vamos para frente bom dia sim amauri por favor bom dia a todos entendemos muito bem aquela apresentação da Ana foi muito oportuno e vocês estão parabéns porém eu queria dizer que o volume morto de sobradinho ele também que Três Marias já baixou sensivelmente uma semana a previsão caiu e Três Marias é o coração mãe de reabastecer sobradinho e os demais sistemas juzante porque lá não tem saída de volume morto então preservar Três Marias é Sineclaron também então a 0% em sobradinho para 1º de dezembro é falarmos hoje de 559 que a semana passada era 542 então é um conjunto que você jogou na apresentação de segunda-feira que então deveria ser em bloco o dia de irrigação 0 em sobradinho 1º de dezembro porém os 542 que foi proposto na semana passada no seu trabalho hoje seria 559 porque 559 nós estamos falando de 40 metros por água por segundo que isso vai ter um reflexo de talvez 6, 7 centímetros na lâmina d'água juzante sobradinho a Itaparica e de Xingó para o mar é diferente que quando a gente fala qualquer meio centímetro qualquer 50 centímetros de altura no lago de sobradinho onde se distancia 3, 4, 5 quilômetros então seria prudente o pacote que a Ana julgou seria 0 em sobradinho perfeito preservar 3 Maria perfeito mas também baixar para 560 e testar agora 560 para a gente ver como é que fica porque depois de tudo isso feito vamos projetar 2018 para que a gente não venha ter o risco de 2018 usarmos fio d'água se nada acontecer de chuva para o período chuvoso do próximo período com isso queria concluir que sobradinho irá usar o volume morto mas quando todas essas outras medidas forem tomadas porque se isso não ressurter efeito vai ter que soltar qualquer água mas até 7% negativo de sobradinho isso aí também está entendido para evitar isso seria de acordo do que agora a gente botasse e discutir isso que você colocou no ano passado 552 hoje 560 que a gente vier para 560 essa é a posição nossa do Nilo Coelho obrigado Ivan e Vicente o nosso ah perdão ah perdão a Mauri é a nossa posição aqui é de que nós para operarmos nessas condições inclusive com restrição de consumo e nessas posições são de 560 metros por segundo nós precisamos de um instrumento adicional que é o decreto presidencial delegando a Agência Nacional de Águas as condições de decretar racionamento preventivo e no caso com essas condições articulado com o IBAMA que ainda é um processo inédito nunca aconteceu como seriam definidas então as condições para operação do reservatório com 560 metros por segundo em Xingu e o correspondente em Sobradim essa etapa está em curso evidentemente que nós vamos aguardar aqui alguns dias para ver o quanto isso está impactado ou não a capacidade desse decreto por conta desse processo político que nós estamos atravessando vamos partir da premissa de que não de que as coisas vão andar e que a Casa Civil ao longo dessa semana vai ter alguma posição a respeito dos 560 metros por segundo aliás do decreto e esse decreto é o instrumento que nós estamos requerendo para operarmos invasões tão reduzidas enquanto isso nós temos o tempo de se fazer os testes da maneira como nós havíamos programado então os testes que são vazões que são reduzidas estabelecem a calha do rio estabilizam perdão estabilizam a calha do rio elas estão em curso 650 600 metros por segundo então nesse período nós vamos ter que ter uma solução para podermos atingir os 560 que você menciona que é a nossa proposta também mas que ela não acontece de imediato inclusive por conta dessa carência vamos dizer assim dessa autorização dessa autoridade para a Agência Nacional de Águas operar nessas condições agora evidente que a proposta ela inclui a redução para a manutenção do zero de 560 metros por segundo em Xinguó mas não será de imediato como você propôs é impossível ser feita ok bom alguém mais gostaria de comentar o Ibama gostaria de comentar sobre essa proposta de tentar se operar no volume morto para a gente da área ambiental acaba que é uma situação meio assim de sinuca de bico considerar uma operação a fio você partir para uma operação a fio d'água com os níveis tão baixos de vazão para a gente ter uma série de riscos com questão de mortandade de ciclo fauna na medida que os patamares que o rio vai baixando naturalmente por outro lado a gente tem as questões de tentar se manter uma qualidade de água mínima no rio então no frígio dos ovos meu ponto de vista é uma tentativa de manter esse zero pode ser uma boa situação para a gente no sentido de ter um estoque de segurança para se tiver algum problema grave de qualidade de água a gente ter uma água para usar outras questões também referentes a emergência mesmo do sistema e o que foi falado também a gente manter um estoque porque se vier mais um ano seco e a gente tiver um estoque praticamente zerado aí eu acho que o cenário será muito catastrófico ok eu vou faltou só a Fátima se ela quiser comentar agora se sentir a vontade de comentar agora a partir dessas discussões que houveram sim Joaquim realmente essa questão da operar com zero em Sobradinho é importante a gente é favorável agora o que a gente gostaria de colocar é bem claro esse limite de 3% em 3, 4% em 3 Marias principalmente devido a criticidade do sistema era importante talvez que a CEMIG se posicionasse mais quais os riscos que nós temos porque quando eu coloquei que não teria interferência que eu estou pensando que 3 Marias ela também não pode abaixar porque nós não temos volume morto então queria ver o posicionamento da CEMIG no sentido da garantia do sistema de 3 Marias quer dizer 3% já está muito próximo do zero em 3 Marias então como é que seria essa operação qual o risco que a gente tem de estar em 3, 4% que as simulações estão todas estão passando por esses valores tendo em vista a sinergia dos reservatórios então queria falar muito desse risco acho importante essas questões que foram colocadas aqui da operação de Sobradinho mas coloca aqui a nossa preocupação do volume de 3 Marias já muito próximo a zero com essas simulações que foram feitas qual seria o risco do 3% ok eu vou dar oportunidade depois a CEMIG e Chess comentarem esses dois assuntos quer dizer eu estou abrindo para outros entes falarem quer dizer alguém gostaria de comentar nesse momento essa discussão do zero do volume útil que já estamos vendo que tem discussões que vão emergir daí se for só para abastecimento humano depois que entra no volume morto ou se entra controlado com outras propostas como o dia do rio e outras coisas mais então era importante que se colocasse agora essa questão só do zero do volume útil de Sobradinho com todo esse alerta que a Cui Gan já está colocando também sobre os níveis de Três Marias alguém mais gostaria o Joaquim Leonardo Romano a Bahia gostaria de comentar só um minuto Bahia doutor Joaquim veja só nós chamamos atenção para o seguinte redução de captação para produção no caso da irrigação é possível a gente já começou com os irrigantes agora se pensar em cortar completamente a água para irrigação é uma temeridade devido ao número de empregos que são gerados aí em toda a bacia principalmente nessa parte do baixo fruticultura eu não vejo viabilidade em se chegando ao ponto do zero suspender todas as captações para irrigação não vejo viabilidade nisso ok então essa continua essa discussão a Ivonilde que gostaria de comentar Ivonilde se você quiser agora nesse momento obrigada olha só nós tivemos uma reunião que foi bastante proveitosa na plenária do São Francisco na quinta feira os riscos foram bastante discutidos principalmente com as pessoas representantes de instituições de entidades que vivem ao longo do rio na parte baixa abaixo de Ximô particularmente o que nós temos aqui é uma situação que está se tomando uma posição que a maioria concorda inclusive no comitê com base na precaução a precaução com relação a uma possibilidade de não termos quantidade de água suficiente para nos permitir entrar no ano 2018 com água suficiente para enfrentar o novo período de estiagem mas por outro lado ainda atendendo a nossa legislação que coloca como prioridade o consumo humano em quantidade e qualidade o que nós observamos nessa discussão após longo tempo de discussão é que nós continuamos com uma incerteza muito grande com relação a esse aspecto agora nesse momento o IBAMA se pronuncia e mostra exatamente quanto deficiente nós estamos neste lado neste lado da gestão nós estamos tentando fazer uma gestão compartilhada todos aqui estão colocando sua posição concordando a maioria quase que a totalidade mas os riscos não estão equilibrados nós percebemos pela fala de Alberto a prudência ao se colocar e priorizar o consumo humano nós percebemos também a posição e a responsabilidade da OMS e da CHEF em fazer os testes mas a qualidade de água o consumo humano está em risco eu acho que essa é uma preocupação que nós precisamos tentar enfrentar isso com o realismo eu acho que nós precisamos colocar exatamente esses riscos desde Três Marias até a Foz e explicitar isso aqui já foi feito esse levantamento eu sei que o Rodrigo deve ter bastante dado eu acho que seria momento de a gente colocar com seriedade também esse aspecto de quem está sendo afetado pelo consumo humano está na 100% eu vou entrar logo no segundo assunto que eu acho que as duas coisas tem um link quer dizer a proposta da agência também previa gestão de demanda com a questão do dia do rio que era durante um dia 24 horas não se captaria nem se usaria água para irrigação o que a gente está dizendo com clareza não se capta água nem se usa água para irrigação porque nós sabemos que tem muitos locais que tem reservatórios próprios internos de compensação que poderiam irrigar no dia do rio não é isso não teria captação nem uso de água para irrigação então eu gostaria agora dos comentários sobre essa parte da proposta da agência com relação a gestão de demanda bom então começando por Sergipe para não começar sempre por Minas Sergipe apresentamos na proposta na semana passada as pessoas podem ter deixado de lhe falar e na plenária do comitê também nós reafirmamos a proposta nossa é que durante um dia por semana 24 horas estaria sendo suspensa o uso da água para irrigação inclusive a captação e o uso em si a partir de reservatórios internos quer dizer essa é a proposta que nós estamos colocando que permitiria começar também a ter uma ação mais efetiva sobre gestão da demanda então foi isso que nós colocamos nós mandamos isso discutimos na semana passada e dissemos que iríamos trazer esse assunto para essa semana e apresentamos isso também no comitê de bacia então qual a parte que você não entendeu não agora entendi nós concordamos aqui se a gente concordamos com a proposta ok é Bahia ok doutor Joaquim concordamos aí com o dia do Rio é Pernambuco ok de acordo é Minas Gerais Joaquim no que diz respeito a gestão da demanda né que você está colocando no dia no Rio no dia do Rio perfeitamente Fátima pode continuar Joaquim a questão que a gente está refletindo aqui em Minas nós refletimos é se é execuível isso como é que vai ser fiscalizado como é que vai ser feito e aqui no Estado como eu já falei na última reunião a gente já tem regras definidas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de restrição de uso então eu eu teria que até discutir isso mais no Conselho como é que seria isso né quer dizer você deixar de irrigar um dia nos rios estaduais eu estou falando nos rios estaduais né que já passam por restrições de uso quando chegam a determinados limites de vazão então no que diz respeito aos rios estaduais eu tenho essa dificuldade de definição uma vez que além de ter limites outorgáveis muito restritivos em Minas a gente outorga com o Q710 que é bastante restritivo a gente tem já uma regra de restrições de uso e não é só para irrigação é para todos os usos como eu disse nós decretamos semana passada no rio juramento restrição de uso a montante do reservatório de juramento que é quem abastece Montes Claros então a nossa posição é eu não consigo fazer essa definição de aprovação neste momento do dia do rio e sem avaliar a execuibilidade disso inclusive como é que nós vamos monitorar isso como é que nós vamos fiscalizar eu gostaria que a gente refletisse um pouco se será execuível e como que vai ser feito essa questão do dia do rio considerando os percentuais que já foram mostrados na apresentação do que vai impactar em termos de redução só para esclarecer nós tínhamos na nossa proposta que a agência fez ela tinha já limitado algumas coisas por exemplo em rios intermitentes não teria sentido fazer a questão do dia do rio certo então todos os rios intermitentes estariam fora eu não sei se especificamente que você falou era intermitente não 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 bom especificamente isso está sendo colocado está sendo também dada uma prioridade a questão também que isso envolveria pelo menos a água subterrânea do do aquífero Urucúria então isso também está sendo colocado com clareza então hoje não se está tomando a decisão aqui mas a gente está discutindo o princípio porque se você diz para mim que tem medidas de restrição eu tenho uma dificuldade adicional a entender como é mais fácil você dizer para alguém que reduza 10% e e ver se ele irrigou ou não irrigou qual o mais difícil dizer para a pessoa que ele reduza em 10% ou 15% ou 20% seu consumo ou ver num dia específico se irrigou ou não irrigou qual é o mais difícil dos dois eu não tenho essa essa clareza na avaliação que a agência fez era mais fácil ver se o cara se a pessoa irrigou ou não irrigou ligou a bomba ou deixou de ligar a bomba e não estabelecer um percentual de redução individual para cada pessoa então essa foi a avaliação que a agência fez acho que é importante a gente atuar também na questão da demanda tá certo a gente embora a gente tenha colocado sempre que é é possível atender a todos os usuários mas é preciso também a um dado momento e se a gente entendeu que esse momento chegou a atuar também na demanda doutor joaquim bom dia bom dia a todos da mesa quem está falando aqui é o heitor a nossa discussão aqui foi mais no sentido de realmente ver a efetividade da ação no primeiro momento a gente veio até com uma dúvida se isso seria mais uma questão simbólica de sensibilização dos usuários da barça ou realmente uma ação que contabilizássemos aquilo que deixaria de ser usado para poder fornecer os reservatórios então assim tendo uma análise otimista mais realista a gente sabe que as grandes irrigações elas são tecnificadas existem planejamentos de irrigação e que na essência é elevado o ponto de murcha a capacidade de campo então se a pessoa lá que já tem uma lavoura que precisa irrigar nesse determinado dia que a gente foi estabelecer se ela tiver que fornecer uma quantidade de suprimento de água para aquela planta ela vai fazer isso com o dia de antecedência então assim para poder naquele dia que ela não poder irrigar não chegar a ponto de murcha da planta então a gente tem realmente uma dificuldade de entender qual vai ser a efetividade dessa ação lembrando que a gente concorda que ambas as ações sendo percentual ou sendo um dia inteiro é difícil a gente acompanhar porque essas fiscalizações elas vão ser por amostragem então nada impede de uma pessoa utilizar e a fiscalização não conseguir atingir a ela teria que ter uma sensibilização muito grande da bacia para que o vizinho pudesse denunciar para que isso inibisse desse percepção de risco para aquela pessoa utilizar aquela água então acho que a gente teria que para poder atingir uma eficiência nessa ação um trabalho pré-muito grande de conscientização dos usuários da bacia e até deixar com eles a condição deles se planejarem para isso porque a gente parece que o irrigante ele está irrigando por irrigar que ele pode deixar de irrigar hoje se ele não irrigar amanhã tudo bem e não é assim a gente sabe que tem toda uma regra de irrigação que um dia que a gente deixar de irrigar ali pode ser uma perda de produtividade dele e o outro ponto é que as nossas regras aqui de restrições ela vem do conselho estadual de recursos hídricos e nós teríamos que levar para essa discussão lá também para ver qual seria o posicionamento do conselho obrigado reitor fátima vicente ao longo desses cinco anos nós temos procurado e apresentado aqui nessa mesa quais são os impactos efetivos e a dificuldade de operacionalizar reduções principalmente na irrigação então o que você menciona agora assim com com veemência já foram argumentos que ao longo das crises anteriores nós inclusive também ponderamos e outros ponderamos para que essa medida naquele momento não 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 fosse aplicada por conta da sua efetividade das consequências sobre a bacia o que nós estamos observando é de que a crise se aprofunda nós estamos indo para um cenário absolutamente inédito em termos da situação na calha do rio e portanto na bacia então em função disso não há como não há como não deixarmos de fazermos deixarmos de fazer alguma medida efetiva no controle de demanda não tem como porque a situação é absolutamente inédita e as consequências sobre os reservatórios são essas que nós estamos acompanhando aqui nesse procedimento nós fôssemos utilizar argumentos semelhantes nós estaríamos com 1.300 metros por segundo por conta dos impactos na foz e por conta de outra série de restrições que no início também se pareciam intransponíveis então evidente que fazermos um processo de fiscalização ele será algo novo para todos algo novo para todos em particular para Minas e para Bahia mas será algo novo para todos mas também parece que é evidente que essa medida precisa ser adotada no sentido da redução da demanda em particular da agricultura vai desdobrar aí vejam não é só a agricultura a agricultura é o ponto mais forte que é mais fácil de você controlar mas a redução nós vamos também estamos fazendo uma avaliação dos grandes consumidores que não são exclusivos do uso agrícola e para essas pessoas nós temos que chegar ou através de uma mobilização para que elas adotem esse mecanismo voluntariamente e ao mesmo tempo nós pensarmos num processo de fiscalização conjunto distinto articulado utilizando de novos procedimentos para que a gente adota a medida então por mais que todos nós aqui também entendamos as ponderações que vocês estão fazendo inclusive com reflexos na calha do rio de todos eles a decisão de redução da demanda é inevitável a proposta apresentada foi a de redução da irrigação toda a irrigação não é só a captação é a irrigação por um dia porque ela tenderá a concentrar e facilitar o nosso processo de fiscalização inclusive ela vai nessa direção é muito melhor você tentar fazer toda a tua fiscalização articulada com o seu pessoal nesse dia do que você ter uma medida fragmentada ao longo de toda a semana onde o processo fica muito mais complexo agora é o dia do rio ou nada bom se vocês tem outra proposta por favor apresentem aqui agora que há uma necessidade da redução da demanda e de reduzir o consumo na bacia para os grandes irrigantes se o dia do rio não é o mais apropriado por favor nos apresente outra sugestão nós estamos aqui todos em condições de avaliar a sugestão que vocês venham apresentar agora não termos absolutamente nada que é o oposto do dia do rio nesse momento não é impossível de ser aceito eu lembro ainda também Fátima que alguma das bacias pelo menos as bacias federais em Minas Gerais aquelas que apresentam um problema pelo menos o verde grande que está numa situação bastante crítica também ela já tem como condição geral de não entregar é zero entendeu agora que as medidas precisariam ser adotadas também nessa bacia precisariam então ficamos aqui com essa situação há um há um consenso geral de que precisa reduzir a demanda há uma posição bastante majoritária de que concentrar isso num dia e o que está sendo proposto é segunda-feira mas pode ser qualquer outro mas nos parece que é o mais adequado concentrar isso num dia também tem ganhado aqui uma série de posicionamentos agora não fazermos nada seja por conta da dificuldade ou seja por conta de uma efetividade que tem aí um grau de incerteza bastante grande todos nós sabemos disso também eu acho que essa terceira hipótese não está em conditação então por favor se não é o dia do rio nos apresentem outra proposta para discussão com todos aqui na bacia o rodrigo gostaria de comentar na linha do doutor Vicente eu acho que ele já mencionou que nós estamos desde 2013 debatendo esse assunto a própria medida dia do rio já sinaliza em todos os domínios de água nessa bacia do São Francisco já sinaliza inclusive uma possibilidade dos órgãos gestores atuarem conjuntamente eu acho que nós estamos num momento de trabalhar nessa direção nós teremos dificuldade em processos fiscalizatórios que em particular a Ana vem aprendendo isso ao longo de mais de 5 anos de crise hídrica mas mesmo que para isso eu sei que Minas Gerais tem as suas regras o próprio conselho estadual mas eu acho que era o momento inclusive de fazer uma consulta ao próprio conselho estadual na linha de nós trabalharmos de maneira integrada não é possível após 5 anos de discussões que a gente não busque uma solução integrada e essa solução integrada passa sim para uma redução de demanda e a proposta que apresentamos foi essa dia do Rio como o doutor Vicente mencionou uma nova proposta pode existir mas essa proposta ela vai apresentar um conjunto de dificuldades no que diz respeito da fiscalização mas também vai sinalizar que os 5 órgãos gestores de recursos e a agência nacional de órgãos estão trabalhando em conjunto na linha de reduzir a demanda isso é uma sinalização extremamente importante para os usuários que eles têm que entender os usuários de Minas Gerais da Bahia e de outros estados têm que entender a situação crítica dos nossos reservatórios de acumulação na bacia do São Francisco Fátima continuando só um instante Fátima só um instante Fátima ainda continuando nessa direção nós não temos todas essas medidas são exatamente para que a gente possa preservar o consumo nas grandes cidades não nas grandes cidades o consumo humano em toda essa bacia então é fundamental é fundamental que a gente sinalize a redução de consumo inclusive para garantir o consumo humano em toda essa bacia doutor Vicente nós com certeza entendemos que não adianta só fazer gestão da oferta isso é pacífico aqui no estado e quando eu menciono a nossa deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos ela data de 2015 e ela vem exatamente nessa ótica da gestão da demanda inclusive reduzindo outros usos que não só o da irrigação também da indústria e de mais usos então isso que o Rodrigo colocou eu de repente ouvir novamente o Conselho porque essa superposição de regras elas eu tenho que avaliar que reflexo que isso vai ter nas nossas no nosso desenvolvimento no uso das águas nos rios estaduais entendeu que seria uma superposição de regras eu tenho uma regra do Conselho e agora teria uma outra regra sim nesse período de estiagem a gente reconhece a importância da gestão da demanda tanto é que a gente trabalha muito nisso a gente declara áreas de conflito com emissão de outorgas coletivas que a maioria dos irrigantes que são a maioria dos usuários que são considerados em áreas declaradas de conflito são irrigantes então os grandes projetos entre Ribeiro e diversos outros projetos de irrigação que tem em Minas eles passam por um sistema de outorga coletiva então assim como seria isso numa área declarada de conflito onde eu já tenho uma outorga coletiva eu me sentiria eu sinto necessidade de estudar mais a proposta embora reconheça a importância de termos regras de redução de demanda tanto é que a gente já efetiva essas regras com todas as dificuldades que a gente tem esse curso d'água que eu falei para o senhor que a gente restringiu o uso é um afluente do verde grande que abastece Montesclás e é um rio perene é um afluente perene mas então é nessa linha que a gente colocou a nossa posição a gente reconhece a necessidade de gerenciar a demanda com certeza de ter restrições de uso de fiscalizar de multar a gente tem tenta fazer isso na medida do possível mas eu eu tenho essa limitação e a necessidade de debater isso dentro do conselho estadual de recursos hídricos tendo em vista a regra pré-existente desde 2015 Fátima nós ficamos à disposição inclusive para fazermos também essa necessária articulação agora nós precisamos trabalhar com algumas datas não dá por conta de um posicionamento ou de uma dificuldade no caso de Minas Gerais e não termos nenhum encaminhamento a respeito disso enquanto todos aguardam uma posição do conselho então era importante que vocês sinalizassem com uma proposta e sinalizassem com uma data eu acho que nós ficamos aqui à disposição inclusive para irmos na reunião do conselho estadual de recursos hídricos para apresentarmos e defendermos essa sugestão que parece que é a sugestão mais fácil de ser articulada entre todos não que não possa haver outra mas é que parece que pela facilidade ela permite articulação entre todos então nós podemos não só procurar fazer o ajuste claro que não haverá dupla penalidade a nenhum usuário particularmente também em Minas Gerais evitar assombreamento parece que isso não será difícil de ser obtido e a gente fica à disposição o que não dá porque veja as outras questões elas dependem de procedimentos estabelecidos que são muito complexos particularmente a questão do licenciamento e também o fato inédito como a gente já vivenciou de que talvez precisamos até desse decreto de racionamento um decreto presidencial para podermos atuar sobre a bacia no caso da irrigação nós não temos nenhum outro entendimento a não ser claro as ponderações adequadas de não causar impactos exagerados sobre a perda na irrigação impactos econômicos sobre os produtores rurais agora parece evidente a todos que dada a persistência dessa crise essas medidas vem inclusive em benefício de todos os usuários da bacia então eu gostaria que você sinalizasse com uma data e eventualmente com uma proposta porque diferente das demais propostas em tese nós poderíamos começar um processo como esse já na próxima segunda-feira ou antes Vicente Antônio Arthur Procurador pode falar Eu só gostaria de fazer umas rápidas observações primeiro isso eu já até tive a oportunidade de mencionar na minha participação da plenária na quinta-feira passada em Recife é de fato um claro amadurecimento desse fórum na condição de um eu vou pedir a ele para reiniciar quando ele puder é que houve uma desconexão eu vou pedir para ele iniciar doutor Antônio se você pudesse começar de novo porque houve uma desconexão Antônio seu microfone está desconectado então a gente não está ouvindo você pode estar pensando que está falando é agora nós estamos ouvindo o senhor se o senhor pudesse recomeçar desculpe eu estava falando da sua participação na quinta-feira a importância eu frisei a importância desse fórum de fato tem amadurecido bastante não só na forma de condução da discussão desses problemas assim como no grau de profundidade da visão que cada órgão passa a ter sobre os problemas que têm acontecido de forma recorrente e cada vez mais grave então já se identifica de fato uma posição bastante na linha da imposição de algum tipo de restrição na gestão da demanda e com relação a Minas Gerais eu vejo de outra forma a própria atuação já histórica do Conselho Estadual de Recursos e do órgão gestor em relação a posição a possibilidade de isso não seja tão comum mas a própria experiência já existente em Minas Gerais com relação a alguns rios estaduais já mostra que há sim um caminho para uma sensação até talvez mais tranquila desse tipo de posicionamento que é necessário à vista do grau da crise que nós estamos enfrentando e muito mais pela necessidade de resguardar a condição de uma gestão minimamente adequada e controlável da bacia para o período de 2017 e 2018 que de pouco em pouco já vem surgindo esse tema em abordagens de alguns integrantes deste fórum inclusive eu já mesmo expressei na última segunda-feira o receio sobre o que pode acontecer em 2018 no caso de a gente não ter uma performance acima da média ou enfim bastante generosa em termos de precipitação e correspondente vazão acho que é importante a sinalização da Ana de fazer-se presente numa reunião ainda que extraordinária que seja do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para expor de forma muito detalhada o grau de risco que todos estamos expostos a apresentação que foi feita pelo Joaquim na quinta-feira passada deu conta claramente de passar essa mensagem e me parece que seria oportuno que isso fosse transposto e revisitado perante o Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais e eu também por igual me coloco à disposição eventualmente de participar de algum tipo de conversa ou mesmo de alguma reunião ou sessão para também apresentar a visão que o Ministério Federal tem de forma global sobre esse problema basicamente são essas as ponderações que eu queria fazer nesse momento Ok obrigado pelas considerações então sobre esse assunto de maneira nenhuma nós gostaríamos que aqui fosse feito o posicionamento oficial de cada instituição sem essa análise o que nós estamos colocando de uma maneira clara é a proposta no sentido que vocês avaliem só para ter exemplo dessas ponderações que foram feitas por Minas Gerais na própria proposta da ANA se vocês olharem nós já excluímos o verde grande exatamente porque nós conhecíamos que tinha regras próprias mais restritivas então se tem regras próprias mais restritivas não tinha sentido fazer uma regra diferente então essas ponderações de alguma maneira nós já tínhamos incorporado nas nossas avaliações mas tem outros rios importantes que precisariam também contribuir com esse processo então a proposta efetiva se vocês concordarem é claro alguns estão representando os secretários outros são os próprios dirigentes mas na próxima reunião que vai ser marcada para o dia 29 nós efetivamente trazemos a posição das instituições envolvidas e dos estados envolvidos no sentido de termos um encaminhamento para a solução de um não do problema mas de como ver e avaliar a participação dessa questão da gestão de demanda aqui foi falado com clareza os setores de irrigação os setores de irrigação estão nos ouvindo estão avaliando também então deixe os setores de irrigação propriamente falarem por eles quer dizer nós entendemos que a proposta não inviabiliza a irrigação na bacia esse é o ponto importante não inviabiliza a irrigação na bacia mas propõe tá certo um uso mais eficiente e a sua contribuição num processo de restrição esse é importante então a gente tem que deixar eles se posicionarem também sobre esse aspecto porque vocês viram que o próprio comitê propôs o corte da irrigação total quando chegasse em crise com questões de abastecimento d'água então era importante que tivéssemos uma visão conciliadora da manutenção da irrigação sobre condições de restrição controladas como essa que nós estamos colocando aqui então acho que é importante existem duas pessoas que querem falar uma é a Codevass e outra é o doutor Patrick eu vou passar para a Codevass inicialmente Joaquim rapidamente só para explicar como a Codevass sede procedeu diante da proposta da Ana nós enfim em princípio não temos objeção contra o dia do do Rio mas a gente entrou em contato com todos os GRIs que são os nossos rebatimentos na superintendência os gerentes regionais de empreendimentos de irrigação para que estes reunidos com os distritos de irrigação que são enfim os representantes legais dos usuários são peça chave no processo reúnam-se e discutam as propostas da Ana e tragam oficialmente para a gente ter de fato a posição e a gente está esperando para essa semana todos os posicionamentos é sobre isso mesmo que a gente espera quer dizer não é aqui ser o fórum de deliberação eu estou imaginando que o próprio comitê em algum momento vai reunir sua diretoria seus entes de deliberação e também decidir alguma coisa sobre esse aspecto então nós esperamos por isso que temos que dar o tempo necessário ao amadurecimento das propostas Patrick já se sentiu contemplado pela apresentação da Codevass alguém mais gostaria de comentar algum assunto de natureza geral já entendendo a defesa civil depois aqui o Inés também depois eu passo que você tem isso bom boa tarde a todos a gente está percebendo aqui claramente que as ações da ANA e todo o contexto estão trazendo às vezes o cenário ruim o pior que esse ano para 2018 gostaria de deixar claro aqui que o o cenário está para atuar nessas ações atuando geralmente no restabelecimento mas que o próprio Ministério da Integração através da SEDEC tem um departamento de prevenção então gostaria de solicitar e informar aos senhores que o interessante não é esperar o desastre ou alguma coisa acontecer para depois procurar o Ministério poderia tentar pensar exatamente na prevenção desse cenário ruim para o ano que vem lembrando que às vezes o cenário não vai se voltar a entrar em atuação algumas dessas ações mas que posteriormente isso vai passar na mão de órgãos controladores como Tribunal de Contas CGU AGU enfim pode vir a ser responsabilizados alguns que não atuaram então a gente está vendo aí já tem dois três anos não dá para falar que não sabia que não tem condições lembrando que a gente está lá para atuar então só para chamar atenção disso aí O INES por favor só ratificando que nós vamos ter uma reunião agora logo na sequência com a chefe e aí por conta disso eu não sei como é que está a questão de mobilização de equipe para teste pelo IBAMA ali no trecho ajusante de Xinguó mas na sequência dessa reunião a gente vai informar a Ana e o IBAMA sobre como que a gente vai conseguir quando a gente vai conseguir viabilizar o retorno aos testes do 650 ok mas em princípio já está autorizado é questão somente de operacionais de vocês quer dizer os alertas já foram dados pode ser a partir de meio dia a chefe está colocando que vai tentar fazer a partir de meio dia agora da equipe do IBAMA calma mas como mas já foi vocês já estão mobilizados para começar o teste a partir do meio dia se for assim está ok então está bem a preocupação era essa de que houvesse alguma desmobilização do IBAMA como a gente está tentando resolver o IBAMA como nós tomamos conhecimento de que o teste não deu certo agora então não houve nenhuma ação de desmobilização sim por favor eu só queria até nessa questão do teste inclusive só uma recomendação hoje a gente tem modelos no método eu para curar o nosso topaz do IBAMA da Bahia já trabalhei com isso a gente poderia muito bem o que eu proponho inclusive é que procure usar modelos tem um da COPS para a CIS Bahia em que você possa simular os efeitos de cunhas calinas entrando e saindo do estuário pode simular a questão da qualidade da água fazendo cenários variáveis em relação às questões de defluências e isso aproveitando esses processos todos que estão correndo aqui fazer medições de campo que não vão ocorrer mas é uma ferramenta de instrumentos simples relativamente simples de utilizar ou ele ou um outro esse de Bahia da COPS é gratuito você pode procurar a COPS no FRJ também está no Rio de Janeiro provavelmente conhece o professor Rosman que fez que pode ser uma grande ferramenta de auxílio e de estudo de cenário em respeito em razão dos aspectos ligados a captação tanto para a reserva mas principalmente para a área estuarina então acho que é só uma recomendação técnica que é um instrumento principalmente para o IBAMA poder dar uma verificada mais adequada melhor mais fina ajuste finos em relação a essas questões todas que tem sido recorrentes em relação a questão do estuário eu acho que isso a gente passou da época de ter isso corroborando inclusive com o que foi colocado antes do pessoal da defesa civil só uma observação obrigado ok o IBAMA anotou e vai vai se inteirar desse assunto com mais profundidade já que a chefe e as universidades também já estão pesquisando sobre isso bom alguém tem algum assunto de natureza mais genérica por favor só um minuto aqui tem um ministério da integração é do ministério da integração boa tarde é Sávio é só caráter informativo mesmo que no dia 18 quinta-feira última quinta-feira agora houve uma paralisação de uma das uma das estações de elevatórias lá da do bombeamento da transposição que ficou parada por 10 horas e 55 minutos em função de um de um protesto de um pessoal da de moradores assentados das agrovilas de mandante e cor é mesmo só para informar que ficou paralisado em função dessa manifestação do pessoal obrigado registrado é bom alguém mais gostaria ou vamos partir para o dia 29 10 horas mesmo como sempre aqui no sentido de aí sim termos uma posição mais efetiva sem mig por favor eu só queria até mesmo respondendo a pergunta da Fátima do Igan sim vou dar os seus dois minutos vai lá tá não só para poder escrever aquela preocupação que a Fátima tinha comentado aqui a respeito do nível baixo de três maris e o risco acho que já é conhecido aqui a gente já vem discutindo bastante inclusive até mesmo a própria Ana vem defendendo essa entende essa dificuldade nossa no caso de atingimento do nível de 0% bom e é justamente por isso que a gente está aí mobilizando esses testes no Jaiba buscando entender porque frente até a proposta da própria Ana de estabelecer aquela curva de operação para Três Marias a gente pesa o fato que se a gente violar aqueles limites de nível a gente deveria fazer a redução da defluência isso é o que a proposta de linhas gerais ela estabelece justamente por causa disso é que faz ser necessário como a gente está vislumbrando no futuro uma possibilidade de se de fato a afluência se verificar a gente vai ocupar níveis abaixo daquela curva de referência que indica para a gente no futuro a necessidade de uma redução da defluência se isso for acontecer certamente o Jaiba estaria afetado em termos de condição para captação e por isso que eu queria ver Joaquim se a gente poderia aqui junto com a Codevas fazer um acompanhamento semanal da evolução dessa licitação para desaceleramento do canal de chamada para a gente não correr risco de ir no futuro estar violando esses limites que a gente está determinando no nosso plano de atendimento e para garantir também o funcionamento do sistema é só isso poder fechar obrigado ok eu vou me comprometer com você a toda reunião até que alguém diga que está começando a fazer o serviço perguntar com a Devast como está o andamento do serviço agora é pouco está certo porque isso é simplesmente um caráter informativo mas temos que atuar na causa com base nessa reunião aqui Joaquim por favor a equipe a regulação prepare um documento a ser enviado ao ministro da integração apontando essa restrição que é fundamental para que a gente possa operar em conjunto os dois reservatórios porque essas medidas estão articulando os reservatórios de Três Marias Sobradinho e os outros a partir de uma visão de nosso aprendizado e a gente não pode sacrificar uma condição como essa uma vez que Jaiba também tem um grande consumo humano associado e essa coisa vai aparecer mais adiante no caso de uma restrição não só pela irrigação mas vai aparecer por conta do consumo humano associado então nós precisamos começar a tomar medidas mais mais fortes e aí em sentido de apoiar o representante do ministério que sistematicamente e a Codevasco que sistematicamente acompanha nossas reuniões se necessário for e aliás já fazer um ofício ao ministro comunicando a necessidade de adequação prioritária dessa aproximação desse canal de aproximação de duas coisas não só essa mas também o que foi comentado pela defesa civil da necessidade de intervenção na questão de recursos para resolver problemas daquela parte do baixo São Francisco que ele disse que dependia também de recursos que a parte dele já tinha sido feita então relembrar também no ofício por favor para a gente terminar a gente foi citado aí e volto a reforçar agradecer esse reforço aí do doutor Vicente e esse esclarecimento aí também do Ivan da Semig mas isso nós precisamos mesmo urgentemente né de ter a sinalização de execução dessas obras que isso a gente tem solicitado veementemente mais precisa de ter uma solicitação mais firme com relação aos recursos né a data de início dessas obras era isso as minhas observações lembrando que a gente já está tentando isso junto com a Codevato desde janeiro né mas eu acho que agora com o apoio de todos vocês acho que a gente vai estar mais próximo de conseguir isso daí obrigado Obrigado então vamos dar por encerrada a nossa reunião agradecendo a todos e contando com a participação de vocês na próxima reunião dia 29 às 10 horas muito obrigado eu não pensava não o segundo E aí E aí